Olá, paraíba, olá, Rejane, esse verbo ficou legal, hein? Muita esperança nesse momento de pandemia que todo mundo anda sofrendo nesse confinamento que parece que não acaba, mas certamente chegará um novo dia e aí a gente tá aqui hoje, né? Muito mais começando, querendo você aí sentadinho, todo conforto, porque hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre os preços abusivos que estão sendo praticados aí no comércio de João Pessoa. Nesse tempo de pandemia, alguns produtos subiram bastante e a gente vai saber de tudo, hein? Como devemos proceder, esse é o caminho. Também vamos ter a música excelente, por sinal, de Daniel Pina, que vai cantar pra gente aquilo muito mais. E na gastronomia, claro, né? Aquela que é linda, tirou 5º lugar no Miss Brasil do ano que concorreu, que é a Nath Taveira e ela vai mostrar duas receitinhas super rápidas pra gente que tá em casa, assim, naquela coisa enfadada de olhar pra parede, janela, porta, televisão e aí vai lá na cozinha preparar uma comidinha gostosa. Muito mais tá começando. Senta aí! Bom, e a gente volta, olha, logo pra conversar com quem pode trazer realmente um norte nessa questão de compras nos supermercados. Todo dia, quem vai ao supermercado, todo dia, máscara, cheio de luvas, álcool em gel, tira a pressão não, a temperatura que os supermercados estão praticando isso. E aí, todos os preparativos pra enfrentar as gôndolas e escolher aquilo que quer comprar. Mas todo dia, quando se chega lá, o preço tá diferente e parece que é abusivo. Aí, pensando nisso, Juliana Teixeira, que tá aqui com a gente, vai conversar agora e vai tirar essas dúvidas. Com quem mesmo, hein, Juliana? Oi, Gerardo! Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, a pandemia tá aí, momento de crise difícil. E aí, você vai no supermercado fazer a compra, né, da semana, do mês, e se depara com um monte de produto com preço abusivo bem maior do que o que era praticado antes do momento da crise e da pandemia, né? Por isso, eu vou conversar aqui com o Esclis Silvino, que é assessor jurídico do Procon, porque eu tenho certeza que muita gente tem procurado órgão pra registrar queixas a respeito de preços abusivos. O Procon já identificou abuso de preços em supermercados, em farmácias, isso já foi visto? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estamos assistindo. De fato, o Procon tem recebido muitas reclamações, denúncias sobre os preços que estão sendo praticados pelos estabelecimentos comerciais, em especial, sobre mercados e farmácias. E, de fato, sim, alguns estabelecimentos foram notificados pra que apresentasse as notas fiscais de compra e venda para que o Procon possa estar verificando se, de fato, está havendo preço abusivo ou não. Quais foram os produtos mais questionados pelos consumidores? Eu mesma já observei feijão, arroz, itens básicos da nossa cesta, já com preços elevados. Quais são os produtos mais reclamados pelos consumidores? Em relação aos produtos mais reclamados, os maiores são referentes às farmácias, né? Que é a questão do álcool em gel e das máscaras. Que, devido à grande procura em alguns estabelecimentos, estão em falta. E, de fato, alguns tiveram elevação de preço muito grande. E esses estabelecimentos foram notificados pra apresentar os comprovantes de que adquiriram produtos com preço maior e estão repassando esses valores para o consumidor de forma coerente, de forma harmônica, de acordo com o que eles compraram. E quando isso não acontece? Quando isso não acontece, o Procon, ele verifica se, de fato, está havendo abusividade nos preços e, sendo verificado, constatado que, de fato, está havendo esse abuso de preço, a empresa é autuada e recebe um prazo pra apresentar a sua defesa. E o consumidor, o que é que ele pode fazer pra ele ser mais ativo nessa fiscalização? O consumidor, ele pode estar atento à questão dos produtos que ele já adquiria anteriormente, com determinado preço, e verificar se, de fato, está havendo. Está adquirindo agora com um preço muito superior ao que ele adquiria, ele pode entrar em contato com o Procon, por meio do 151 ou dos canais de atendimento, através também do e-mail, pra que ele possa estar formulando sua reclamação, e o Procon possa estar indo em loco ao estabelecimento comercial, pra verificar se o preço está abusivo ou não, pra que a empresa seja notificada, pra apresentar os devidos esclarecimentos. Mas o Procon está nas ruas? Está sim, a equipe de fiscalização está nas ruas, juntamente com a equipe de pesquisa de preço, pra que a gente possa estar dando esse suporte à sociedade, a fim de que o consumidor, ele possa estar adquirindo os produtos com o menor preço possível. José, vou passar aqui pra Gerardo, que está no estúdio. Tenho certeza que o Gerardo é muito antenado em relação a preços, vai ao mercado também, faz compras, né? Você sabe que eu até gostaria de ir mais, sabe? Mas eu não posso, não devo, embora todos os cuidados estejam sendo tomados, mas eu não posso, porque sempre concentra muita gente. É algo que eu estou muito perturbado nesses dias, porque eu estou obedecendo à risca, o que se determina, o que se recomenda, mas a gente vê que na rua, na prática, as pessoas, todo mundo de máscara, mas uma máscara que a gente não sabe se está sendo substituída, como é que está funcionando, diz que até em fila de banco, pra receber aí o auxílio emergencial, as pessoas têm que entrar com máscara, aí um entra, quando sai, bota a máscara do outro. Você imaginou, né? Eu já vi isso hoje aqui. Mas o que eu quero saber é se o telefone lá do Procon está realmente desocupado pra poder todo mundo ligar e ser atendido logo, porque a gente tem sempre essa desculpa, ah, vou ligar não, está ocupado, tal, como é que é? Os telefones do Procon, eles estão disponíveis, sim, para os consumidores, certo? Tem o WhatsApp, que pode ser adquirido no site do Procon, certo? Lá tem a informação e o número, a qual deve ser comunicado. Lá também você pode fazer a sua denúncia no site do Procon, ou através de 151, onde o consumidor, ele, se não for respondido de imediato, nós informamos que estaremos averiguando a reclamação dele pra uma posterior resposta ao consumidor diretamente. Eu ia chegar, o retorno final, se o feedback existia também. Depois da ligação, o feedback para o consumidor existe, então? Sim, de fato, existe sim o feedback ao consumidor, uma vez que ele é o principal interessado, após formular sua reclamação. Com você, Juliana. Pergunta mais aí, você é dona de casa. Gerardo, são tantas dúvidas, né? Vou passar pra um outro tema agora, que tem movimentado muito os últimos dias, isso porque a Assembleia Legislativa da Paraíba, na semana passada, apresentou um projeto de lei na tentativa de diminuir o valor das mensalidades das escolas particulares nesse período de pandemia. A primeira ideia era diminuir em até 20% o valor da mensalidade. O projeto até foi apresentado, foi apresentado pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, outros três deputados, os parlamentares paraibanos também apresentaram iniciativas nesse aspecto. Ainda está em análise e ainda vai ser debatido e também votado. Só que em casa, os pais, as mães, estão todos muito apreensivos nessa tentativa aí de negociação junto com as escolas, com os proprietários de escolas. E aí, nesse aspecto, eu quero perguntar pra você, Wesley, existe alguma nova determinação? Qual é a orientação do PROCON nesse momento? A orientação do PROCON nesse momento é que as escolas, elas tomem a iniciativa de tentar renegociar esses contratos com os pais dos alunos. Uma vez que não só as escolas, mas principalmente os consumidores em si, estão passando por momentos de dificuldade e muitas vezes não vão ter condições de arcar com o valor integral do débito, né? Da mensalidade. Então, é importantíssimo que, nesse momento, o bom senso e a boa fé que rege todos os contratos hoje em dia, sejam aplicados também nesse momento, principalmente, para que haja um equilíbrio contratual entre o consumidor e a empresa, a fim de que a empresa possa receber, mesmo que de forma reduzida, algum valor para que ela possa se custear durante esse momento. E os pais, eles tenham condições, de forma razoável, uma vez que muitos dos alunos não estão tendo aula, possam pagar apenas aquilo que, de fato, é necessário para a manutenção da escola. Certo. Se eu tenho um contrato, o contrato é de 12 meses, né? E algumas escolas fazem a emissão de boletos. E esses boletos bancários, se você não paga no dia, já é aplicado juros a essas mensalidades. Durante esse período de pandemia, esses juros, eles podem ser abatidos? A questão de juros, ele deve ser negociado junto com a instituição escolar. Por quê? Porque o boleto já foi gerado. Uma vez que ele é gerado, ele começa a contabilizar juros a partir da data, depois do seu vencimento. Então, é importante que o consumidor, ele procure logo a instituição, a escola, para que possa estar negociando esses débitos o quanto antes. Ainda falando em educação, as vans escolares, né? Muitos proprietários de vans estão aí preocupados, porque os contratos também foram deixados de lado, de lado por muitos desses pais, de alunos e também de universidades, né? O que é que deve acontecer em relação a esses contratos? O consumidor pode deixar de pagar, já que não está utilizando o serviço? É, o interessante é que o consumidor, ele procure o contratado, né? O motorista, o empresário da van, para que possa estar negociando esse contrato novamente. Ou ver um meio de uma suspensão, ou ver um meio de uma contraprestação, uma vez que o consumidor está pagando, ou vai estar pagando, por um serviço que não está sendo realizado nesse momento. Então, a melhor forma de tentar resolver isso é negociar, é entrar em contato um com o outro, usar o bom senso e a boa fé, para que ninguém saia totalmente prejudicado, uma vez que o serviço não está sendo prestado. Ok, Gerardo, de volta contigo aí no estúdio. Já, já eu volto, porque tem mais perguntas para o Wesley. Se você está aí acompanhando agora muito mais, tem dúvida, aproveita e manda para a produção do programa, que a gente responde aqui já, já. Direito do consumidor é muito amplo e tem muita gente querendo aí uma forcinha, um apoio, porque a informação é importante nesse momento, né? Gerardo, de volta contigo aí. É verdade, Juliana, é verdade, a gente está sempre precisando desse amparo, né? Porque a oportunidade faz aí o cara ganhar mais, né? Porque está todo mundo precisando se resolver no momento que está tendo negociações em todos os âmbitos, né? Aí, quem mora no aluguel, o proprietário do imóvel, está negociando com o locatário para poder baixar um pouco, porque está tudo tendo que tirar dinheiro de onde não existe dinheiro. E aí tem que se ter, vamos dizer assim, uma fiscalização muito eficiente. O Procon realmente ajuda muito. E aí, nessa vibe de comprar direito melhor, com preço bom, a gente pediu e ela atendeu. Hoje temos uma gastronomia bem especial com a Nath Taveira. Dessa vez, ela preparou duas receitas rápidas e fáceis de fazer. Vamos à receita da Nath. Hoje eu quero dividir duas receitas especiais com vocês. Se liga! Para o nosso combo especial, eu vou começar com a minha pasta de caixinha de caju, que é a base daquela receita do frango Nath Tave que vocês tanto gostam. E é super fácil para ter gostado de fazer. Olha só, a água já está quente. Tem aqui mais ou menos 100 gramas de castanha. E aí a gente vai para o liquidificador. Despeja aqui a castanha e põe a água quente. Lembrando que um dedo, um dedo e meio, acima da quantidade de castanha. Gente, quando chegou nessa textura aqui de pasta, está vendo? Só com a água e a castanha, a gente vem para a parte dos temperos, que também é muito simples. Meia banda de limão, para quem gosta muito como eu, pode até usar inteiro. E aí, uma pitadinha de sal, tudo a gosto, tá gente? Vocês podem estar inovando nos sabores do tempero. Isso aqui é só uma base para vocês terem noção e jogar a criatividade de vocês. Aí a gente bate mais um pouco. E aí está pronta a nossa pasta. Olha só a textura dela. Feita a nossa pasta, está aqui preparada. Vou deixar ela separadinha. Vamos para o segundo acompanhamento, que não pode faltar em nenhum churrasco, que é a farofa. Só que essa é bem especial. É uma farofa funcional, super saudável e ajuda bastante na nossa imunidade também. E aí eu aprendi essa receita com minha amiga, que é nutricionista, que é a Bila Gadelha. E a gente aqui em casa está viciada e eu quero compartilhar com vocês também. Muito fácil. Eu vou aqui refogar a cebola e o alho. Não vou dizer quantidades, porque também vai ser a gosto de vocês. Eu gosto de caprichar sempre nessa parte do refogar e dos temperos, porque eu acho que é o diferencial de qualquer receita. O alho e o alho aqui refogando, a gente vai para a nossa farinha de aveia. Eu uso ela bem fininha, porque eu dou o contraste com o fubá. E aí fica bem crocante, bem soltinha a nossa farofa. Tem aqui mais ou menos 100 gramas de cada produto. Aí a gente vem misturando a cebola, o alho, com a nossa farinha de aveia primeiro. E aos poucos, a gente vai regando com azeite. Agora eu vou acrescentar o fubá. E aí lembrando de sempre usar o fogo baixo para não queimar, gente. Agora a gente vai incrementar com algumas sementes. Eu tenho em casa gergelim e chia. E aí eu venho para os temperos. Sal, um pouquinho de sal. Para dar mais vida a nossa farofa, eu gosto também de botar azeite na páprica, curry ou o próprio assadão. Que Deus me deu, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Tá feita a nossa farofinha. Eu ainda dei um adicionado de uma pitada de pimento. E você pode estar aí se jogando a criatividade, acrescentando tudo que você acredita que vai dar mais sabor para a sua farofa. E é isso, duas receitas, um combo especial para tornar esse momento em família cada vez mais diferente, bacana e criativo. Mais leve, cheio de amor para compartilhar. Olha, além de bonita e inteligente, Nataveira é uma grande e talentosa chefe. É ou não é? Estou aqui com o Café São Brás, fiquei assistindo essa aula aí rapidinha, bem agitada, tomando Café São Brás, que é realmente uma pedida nesse momento da tarde. Olha só, a gente vai agora direto para o estúdio da Band News com o Oscar. Olha aí, Oscar, tudo bom? Tudo bem, Gerardo. Dia bonito hoje, né? Cheio de sol e tal, sem ir para a praia, né? Lógico. Infelizmente, né? Então, e o que é que você me traz hoje de novidade? Pois bem, eu estou trazendo aqui informações sobre as inscrições para o App Vida. Estão abertas até o dia 30 de abril, as inscrições para mais de 500 vagas de emprego formais e temporários para o sistema App Vida. Espera aí, espera aí. 500 vagas? 500 vagas. 500 vagas não são duas vagas, nem cinco não, né? É, não, são 500 vagas. Bacana, e aí, para que áreas? Essas oportunidades são para enfermeiros e técnicos de enfermagem em diversas regiões do Brasil, onde a empresa atua com rede própria. Entre elas, João Pessoa e a cidade de Campina Grande. Para participar da seleção, só basta enviar o currículo para o e-mail. No assunto do e-mail, o candidato deve informar o nome, a vaga e a cidade para a qual ele deseja concorrer, Gerardo. As vagas foram abertas após a ampliação dos serviços realizados pelo sistema App Vida por causa da pandemia da Covid-19. Muito bom, né? Muito bom a gente, no meio dessa agonia, criar frentes de trabalho, ou seja, receber essas frentes de trabalho, com tanta gente aí precisando pagar as contas e ter um meio de vida. Muito bom, né? Gerardo, mais uma informação para alegrar mais ainda o muito mais. Dois idosos da Aspan, que estavam internados em hospitais aqui de João Pessoa, foram curados da Covid-19. Mais dois, então? Mais dois, exatamente. Dos nove que estavam internados, apenas... Quatro já se livraram. Não, dos nove que estavam internados, oito já se livraram. Sim. Durante outras semanas, outros também já tinham voltado para a Aspan. Apenas um permanece em tratamento. Infelizmente, cinco desses outros idosos que tinham sido internados não resistiram à Covid-19 e faleceram. Mas a boa notícia é que os idosos estão conseguindo se recuperar e estão voltando para as suas atividades lá na Aspan, que fica localizada aqui no bairro do Cristo. Olha só, depois que nós assistimos uma anciã, uma idosa de 94 anos de idade, saindo do hospital, viva e contando história, a gente tem que ter fé e esperança, sim, que tudo isso vai passar e que nós temos chance de vida, não é isso? Com certeza. Então, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta para ter mais conversa. Olha só, vai ter música agora. Música para poder, olha, ilustrar aqui o nosso ambiente, fazer a sua casa aí entrar num astral bem legal. Quem é que vai fazer isso? Marisa Monte. É, ela hoje tem uma live especial com o cantor Daniel Pina, que inclusive já veio aqui no programa, você sabe, né? Vamos ver um vídeo que ele mandou para a gente. Vamos dar uma olhada. Olá, pessoal do programa Muito Mais. Daniel Pina passando aqui para convidar vocês para uma live, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem que se adaptar. Como eu não estou fazendo shows, estou fazendo lives em casa. Tenho feito minhas canções, fiz também uma live especial do Djavan, um de Caetano Veloso. E hoje, quinta-feira, às 7 horas da noite, farei uma com canções de... Só canções de Marisa Monte. Vai ser bem legal, o repertório está lindo. Vai ser no meu Instagram, Daniel Pina Colada. Espero encontrar vocês por lá. Um grande abraço a todo mundo. Música 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 Então, olha só que coisa interessante, né? Você sabe que os artistas, nesse momento de pandemia, têm trabalhado um bocado, viu? Porque todo mundo está querendo se reinventar ou fazer algo diferente em termos de live. Cada um que faça uma super produção. Todo dia tem muito artista se apresentando por aí. E aí eu vou contar uma boa que vai gerar, porque em meio a tantas coisas difíceis e ruins, tem sempre um lado bom e positivo, né? O cantor Capilé, ontem ligou pra mim, depois que a gente fez aqui, mostrou, falou da live de Roberto Carlos, que vai acontecer de novo, mais uma live. O rei gostou da história da live, viu? Gostou da audiência, gostou da interação que fez com um público gigantesco. No dia das mães, ou na semana, no dia das mães, o rei vai cantar novamente. Fica aí já o aviso pra vocês. Mas voltando a Capilé, Capilé ontem me disse que tinha feito uma música, nesse momento de pandemia, trancado em casa, olhando o cotidiano das dificuldades, dos dias que são os mesmos, acorda, anoitece e tudo se repetindo dentro de cá, come, almoça e tal. E aí ele fez uma música super bonita. O que é que você tem a ver com isso? É que, no muito mais, essa música vai ser lançada. Ele me prometeu ontem, deve estar assistindo agora, e agora o compromisso, ó, selado, né? Não tem mais como fugir da raiva, viu, Capilé? Tô esperando você mandar o vídeo pra poder a gente veicular aqui no nosso programa. Bom, a gente vai ao intervalo comercial, rapidinho, mas volta já já, porque tem muito mais pra você. Até já! Olha, a gente tá de volta aqui com muito mais. Eu falei antes de ir pro intervalo comercial do lançamento da música que a Capilé vai fazer aqui no programa, né? E fiz o desafio e ele comprovou, ele acabou de responder. Vamos escutar. Tá com aqueles cabelos brancos que não podem ficar mais, né? Esses seus cabelos brancos, ó aí, Capilé, é o rei. Pois é, uma nova lei. Capilé vem, vai lá preparar, mas vai chegar aqui. O desafio tá aceito, graças a Deus, vamos lançar uma música nova desse grande artista de Campina Grande. Gente que eleva a música em nosso estado. Bom, a gente vai voltar, Juliana, 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 Juliana Teixeira, uma nova lei que foi sancionada para os serviços de delivery, né? Quem explica melhor é o deputado Wilson Filho. A gente vai mostrar, depois a gente vai à Juliana, porque ficou sem áudio aqui, eu não tive retorno, é por isso que eu fiquei nessa de Juliana, 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 pra poder tudo acontecer. Mas a gente vai primeiro pra essa lei do delivery do deputado estadual Wilson Filho. O governador João Azevedo também sancionou outra lei estadual de nossa autoria. A lei 11.675, que trata sobre o serviço de delivery. Nesse momento de pandemia pelo coronavírus, vários estabelecimentos ficaram autorizados a permanecerem abertos pelo serviço de delivery. E você que está tentando respeitar o isolamento social, pra manter a saúde da sua família, daqueles que você mais ama, às vezes precisa deste serviço pra buscar a sua feira do supermercado, um remédio na farmácia ou um lanche no restaurante. E não está garantido, ou não estava até hoje, que o vírus não chegue na sua casa. É por isso que a partir de agora, estes estabelecimentos vão ter responsabilização sobre os funcionários que tenham acesso ao produto que chega na sua casa. É mais uma forma de tentar ajudar a melhorar a sua vida nesse momento tão caro. Olha só, o deputado Wilson Filho é gente jovem, que tem pensamento e que tem prática no uso do celular pra solicitação de delivery, né? E isso é muito interessante porque é uma garantia, o pessoal com um pouco mais de idade tem medo, né? Esse é um medo real. E aí, quando traz seguranças, a coisa vai engrenando melhor e o cidadão vai sendo recompensado com a tecnologia. Bom, vamos sair de Wilson Filho e vamos à Juliana Teixeira, que agora sim ela vai me dar retorno com o PROCON aí. O que é que você sabe de novo aí que possa ilustrar a vida do nosso cidadão? Primeiro, ressaltando aí a lei do deputado Wilson Filho, né? Foi aprovada, é lei. E aí, quem fiscaliza isso também, já que é uma relação de consumo, é o PROCON, o PROCON Estadual, o PROCON Municipal, não é isso, Wesley? Exatamente. Compete também ao PROCON, uma vez que é também a relação de consumo, a questão da fiscalização dessa lei também, uma vez que os proprietários, os comerciantes, eles devem higienizar bem as embalagens antes de entregar ao consumidor. Fica um pouco difícil de fiscalizar e de saber se realmente foi tudo limpo da maneira adequada, mas o PROCON também deve fiscalizar o uso de equipamentos como luvas e também a disponibilidade desses produtos no comércio ou em lojas, em farmácias, nos locais que estão abertos nesse momento? Isso, de fato. Os proprietários, eles devem fornecer para os seus empregados o material adequado para que ele possa trabalhar com segurança no seu estabelecimento. E o PROCON também ficou responsável de fiscalizar isso aí também. Mas agora, voltando durante o intervalo, chegaram algumas perguntas aqui, principalmente relacionadas aos juros. Cartão de crédito, gente que tem cartão de crédito, não pagou no dia ou está inseguro para fazer pagamento. Como é que ficam os juros, a cobrança dos juros nesse período? Em relação ao cartão de crédito, os juros, eles seguem normais, certo? O que houve a suspensão do pagamento foram a questão de financiamento habitacional, financiamento veicular, essas coisas. Em caso de cartão de crédito, a regra segue o mesmo padrão anteriormente, segue normal e a reta aconselha que se pague em dia o cartão. Se você verificar que não vai ter condições de pagar o cartão no valor total nesse mês, que você procura a instituição financeira e desde já tenta negociar o seu débito para que você não tenha um acúmulo de juros além do que você já imaginaria ter que pagar futuramente. Olha aí, vale o alerta, não é isso, Gerardo? Acho que no estúdio ele também tem pergunta para a gente. Você sabe que eu fui surpreendido nessa história de delivery, no cartão de crédito chegou o boleto e aí tanta coisa que não fiz porque o cartão foi clonado, né? Aí fica aquele problema que a gente vai resolver. E aí me surgiu aqui o pensamento, na hora que a gente faz o delivery, a gente pede, faz o pedido e em geral os restaurantes cobram a taxa pela entrega, né? Essa taxa tem alguma disciplina, segue algum roteiro, alguma legislação? Eu queria saber disso. Em relação a taxas, ela é cobrada de forma livre, não existe um parâmetro legal dizendo o limite máximo de que você pode cobrar em uma taxa. A questão da taxa, ela é muito peculiar de acordo com o estabelecimento que está fornecendo esse serviço. E para conseguir fidelizar o cliente, muitos estabelecimentos já estão isentando essa taxa de entrega. Então vai de acordo com cada estabelecimento cobrar ou não essa taxa de entrega a fim de fidelizar o cliente junto à empresa. A concorrência então fica sendo sempre muito positiva, né? Na hora que vem cobrar, você está no direito de dizer, não, para pagar a taxa eu não pago. Eu prefiro ir a outro cliente porque a concorrência está grande nessa área e esse fato aí da disciplina, do roteiro, do uso de materiais corretos, a entrega, a entrega mesmo do material. A gente fica sempre um pouco perturbado, não sabe como é que está sendo utilizado a higienização do carregador, da pessoa que promove essa entrega. É, os empresários eles devem orientar aos seus funcionários que façam sempre a sua própria higienização. E antes de fazer a entrega do produto, ele também deve higienizar a embalagem que vai ser entregue ao consumidor. Essa é a orientação que é feita e de acordo com a nova legislação, também a forma que deve ser feita é dessa maneira. Mas a gente falou agora do impacto, restaurantes, entretenimento, casos de shows, tudo, teve muito impacto. Outro setor em que a gente também observa um grande impacto, sem dúvidas, é o turismo, né? E aí como é que fica nessa situação, quem comprou passagem aérea, quem tinha pacote comprado em sites especializados, o que é que o consumidor pode fazer agora para não sair perdendo? É, de acordo com a medida provisória sozada pelo presidente, as empresas aéreas que tiverem vendido passagens, né? O consumidor que tiver adquirido passagens aéreas, ele se não optar pela remarcação ou crédito para usar num posterior momento, ele pode solicitar o estorno desse valor. Contudo, as empresas aéreas, elas têm um prazo de 12 meses, certo? Para fazer esse estorno. Ou então, aí no caso, o consumidor tem três opções. Ou fazer a remarcação, só que nesse momento achamos que é inviável, porque não sabemos até quando vai durar essa pandemia. Ou usar o crédito, ficar com crédito para usar futuramente, isento de taxas, para poder adquirir uma nova passagem. Ou, se for, no último caso, solicitar o estorno do valor, sabendo que a empresa terá 12 meses para fazer esse estorno. Esse estorno é de 100% e essa remarcação, a data é fixada pelo consumidor ou pela empresa? A data é fixada pelo consumidor, uma vez que é ele que sabe quando vai ter disponibilidade para fazer a viagem. E o estorno, sim, é de 100%, sem cobrança de taxas e corrigido monetariamente após a data da decretação de termo da chá de calamidade. E quando esse pacote envolve hospedagem, para a gente terminar, e também ticket de algum tipo de passeio? Pronto. Se houver a questão de hospedagens, o consumidor já deve entrar em contato com a rede de hotel que ele contratou, para que ele possa seguir o mesmo parâmetro, ou a remarcação, ou a utilização de um crédito, ou a restituição do valor pago, lembrando que tem também esse prazo para esses demais segmentos do ramo turístico também. Ok. Muito obrigada, Esclay, pela sua participação hoje no Muito Mais. Gerardo, de volta contigo aí no estúdio. Obrigado, hein, Juliana? Olha só, continuando aí nessa vibe do turismo, ontem eu conversei com Manoelina Hardman, ela é da BIH, Associação Brasileira dos Hotéis, e ontem ela dizendo que era muito difícil para todos os setores da economia, inclusive para o hoteleiro. Imaginem vocês que estão em casa aí, que tem hoje aqui suspensos de funcionamento, sabe quantos hotéis? 18 hotéis de João Pessoa estão com atividades suspensas. São eles, eu vou dizer aqui porque é importante você saber que esse segmento está simplesmente parado, né? O Hotel Cabo Branco Atlântico, Chenius Hotel, Verde Green, Manaíra, Bessa Beach Hotel, Slavieiro Solmar, Slow Hostel, Netuaná Praia Hotel, Hotel Village Premium, LS Hotel, Look Receptivo, Aram Beach e Convention, Hotel Coragem de Tambaú, Oriental Praia Hotel, Largura Praia Hotel, Tambaú Flat e Radma Praia Hotel. Sim, o Caissara também. Olha só, são muitos hotéis, 18 hotéis estão simplesmente parados. No final dessa pandemia, ninguém sabe quem é que voltará a funcionar, porque ainda tem essa expectativa. O mercado espera com entusiasmo que volte todo mundo, mas ao mesmo tempo está apreensivo porque não sabe como é que vai poder voltar. Bom, mas a gente vai sair desse assunto sério que perturba para algo que é muito descontraído e que vai fazer vocês se deleitar aí. E a ilustração para vocês aqui mostra muito bem esse período que a gente está vivendo agora. Olha só. E a ilustração para vocês. Você viu aí, né? Combater Covid significa ficar em casa. É ficar em casa e não ter outro jeito. É impressionante como todos os vídeos mostram isso, recomendam e a gente está procurando levar para vocês a boa orientação. A orientação que todo mundo sabe que para desacelerar a chegada desse vírus é ficando em casa, que faz com que não haja movimento na rua e ele não vai ter oportunidade de pegar vocês. A gente está nos momentos finais do programa e eu queria informar que o Jornal União, que é o único jornal impresso do Estado, vai circular no próximo domingo fazendo homenagem a mais um dos personagens da imprensa paraibana. Já vem acontecendo isso, a relação de homenageados tem sido muito elogiada e aí a gente quer aqui realmente fazer aplausos, dar aplausos para a jornalista Nanaga 6, que é quem comanda o sistema de comunicação do Estado e que está tendo a oportunidade de mostrar o talento de grandes personagens da nossa história da imprensa paraibana, notadamente aqueles que já faleceram. E isso no próximo domingo vai ter mais um dos homenageados. Bom, o programa de hoje está chegando ao final, amanhã eu vou estar de volta, vai ter música muitíssimo boa, vai ter culinária, claro, né? E a gente vai sextar aqui em altíssimo nível, vou estar esperando você, hein? 1h40 da tarde, não tem como errar esse horário, não é não? Amanhã a gente está de volta, até lá! E aí